Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o hormônio do estresse, o cortisol, que está totalmente fora de compasso, com ritmo biológico natural na maioria das pessoas, está bem desregulado. Então vamos falar sobre a sua história, vamos discutir os efeitos primitivos do cortisol e os efeitos crônicos do estilo de vida moderno na produção desse hormônio, inclusive vamos falar da bioquímica da secreção do cortisol. Vai ser bem interessante hoje então. Falar sobre todos os aspectos da sua vida que influenciam esse hormônio, desde exercício, relaxamento, prevenção de doenças, a questão como esse hormônio influencia a longevidade. Então vamos falar sobre todas as maneiras pelas quais você pode modular o cortisol, desde nutrientes específicos, meditação, horário para dormir, horário para acordar e muito mais. Então eu pretendo falar, além disso, sobre os dispositivos chamados wearables, como você pode usar seus próprios dados, como a frequência cardíaca, variabilidade cardíaca, temperatura, diversos parâmetros, medição de sono, como pode ajudar tudo isso a modular seu cortisol. Então esses aparelhos terapeutas, medição de ponta, podem fazer com que você domine esse hormônio na sua vida, que é o propósito desse podcast, desse vídeo. Então certamente entraremos em outros aspectos da sua vida, da sua rotina, para melhorar secreção desse hormônio, inclusive da testosterona também, hormônio de crescimento, que são influenciados pelo cortisol e são extremamente importantes para a queima de gordura e para várias outras funções no corpo. Então se você não quer só ficar saudável, como quer secar, ganhar músculo, então preste bastante atenção, porque você vai dominar o seu cortisol cortisol e quando você modula ele muito bem, coisas incríveis realmente acontecem na sua vida. Porque quando você domina o cortisol, quando você modula ele muito bem, coisas muito boas acontecem na sua vida. Então o que é o cortisol, pessoal? Vou falar sobre cortisol, mas antes disso eu quero falar sobre o coach emagrecimento. Isso mesmo. Coach emagrecimento é um atendimento personalizado, vocês já devem ter ouvido falar comigo, para você atingir seu objetivo de perda de peso, saúde, emagrecimento, ganho de músculo, vamos ver a questão de suplementação, de todos seus hábitos de vida, receitas. Então tudo isso vai ser abordado no coach com esse atendimento personalizado comigo. Como você faz para fazer o coach? É só você entrar no link desse vídeo, tem o link aí embaixo da tela, procure o link e clique para conversar comigo. Daí já vai abrir uma mensagem automática para você agendar o coach de emagrecimento. Não se esqueça, sua saúde em primeiro lugar, nada é mais importante na vida do que a sua saúde. Tá bom? Então vamos falar sobre o cortisol, que é um hormônio realmente vital, muito interessante, que é secretado pelas glândulas supra-renais ou mesmo adrenais, né? São dois nomes diferentes. Então, quais são as glândulas supra-renais? São essas glândulas em formato triangular, que fica no topo com o seu rim, olhado pelas costas, mais próximo das costas. Infelizmente, no mundo da medicina, ou mesmo na área de medicina integrativa, funcional, que deveria prezar mais pelo controle de cortisol, infelizmente eu não vejo muitos profissionais de saúde dando esse hormônio realmente o seu respeito merecido. Então, certamente não no mundo da medicina convencional. Com certeza estão mais atrasados ainda na medicina convencional. Então, isso é muito importante para mim, mas não só para mim, deveria ser importante para você e para todo mundo. É uma peça muito importante no quebra-cabeça e que se faltar, realmente será uma falha na otimização de saúde e seu desempenho, porque cortisol desregulado influencia, atrapalha todas as funções do corpo. Por isso que ele é chamado o hormônio de estresse, porque um exemplo clássico desse hormônio que as pessoas já ouviram falar muitas vezes é a questão da luta e da funga, o hormônio de lutar e fugir. Então, fabricamos o cortisol ou removemos o cortisol em resposta a qualquer estímulo estressante percebido. Percebido. A palavra percebido é muito importante, porque é como modulamos nossa percepção que vai influenciar os níveis de estresse. Logo, devemos fazer um gerenciamento de estresse para evitar a percepção do estresse que leva à liberação do cortisol. Certo? Agora, um fator chave na sua compreensão desse hormônio é que estamos fabricando ele com base no nosso ritmo específico, noturno e diurno no nosso ciclo circadiano. Significa que quando nós estamos conectados à natureza, de modo a ter o cortisol pela manhã alto e baixo pela noite, assim otimizamos a nossa produção desse hormônio. Por quê? Como vocês sabem, obviamente, o sol nasce de manhã, se põe no final do dia e o mesmo acontece com o cortisol. Assim, fugir desse ritmo é realmente deletério para a saúde. Muito simples, gente. Então, você tem que se conectar com o ritmo da natureza. Fácil falar, difícil fazer. Eu vejo muita gente pecando nisso, muita gente mesmo. E, realmente, todos os problemas que lidamos com o colesterol, aliás, com o cortisol, tem mais a ver com o ritmo do que com o volume, ou seja, o horário dele, que é o mais importante. Então, ele literalmente salva vidas, como eu falei, horário, só para esclarecer, à noite ele deve ser baixo e, de dia, deve ser alto. Então, literalmente, ele salva nossas vidas. E o exemplo clássico é alguém sendo perseguido por um lobo na céu. Vocês já ouviram essa? Nós secretamos colesterol nesse cenário porque temos que preservar e salvar nossas vidas. Então, o que acontece exatamente nesse momento? Você produz energia, energia sobe para você fugir do animal e, bioquimicamente, ele é direcionado para o fígado para produzir açúcar via gliconeogênese. Assim, você produz mais energia momentânea, açúcar momentâneo para sair correndo, lutar ou fugir. Então, é o combustível para a sobrevivência dos animais, todos os mamíferos, todos os seres humanos. E já preparando o corpo pior, o cortisol desativa o reconhecimento de dor, porque quando estamos sendo caçados, há muita sangue, há muita coisa envolvida, muita ação e, para evitar a dor, o cortisol justamente faz isso. Somos mordidos, somos retalhados, derrubados, ou o que seja. Mas a questão é lutar e sobreviver e o cortisol vai aumentar os seus níveis de atenção e reprimir a dor, para você não sentir nada. Então, se você morrer, talvez você nem sinta muito devido ao tamanho do trauma do momento. Então, se formos parar para pensar, o cortisol proporciona, geralmente, uma morte rápida. Então, a morte na selva, geralmente, é o contrário do que a morte no mundo moderno. Então, a morte longa e sofrida dos hospitais não existe na natureza. O que é uma noção um tanto libertadora, porque, realmente, ela não proporciona à natureza esse tipo de coisa com frequência. É como se Deus tivesse projetado o corpo humano para, realmente, sofrer pouco. Ou seja, ou vive ou morre. Ou 880. Não tem meio termo, porque morrer de câncer no hospital por meses ou anos é muito mais sofrido do que você pegar uma infecção na selva por ferimento e morrer em dois dias ou mesmo uma semana. Não se compara. Então, essa é a diferença. Como vocês sabem, câncer não existe nos animais selvagens ou mesmo no ser humano primitivo, incompatível. Então, provavelmente, eles não passavam o sofrimento que a gente passa na sociedade moderna, com as pessoas ficando doentes no hospital e sendo artificialmente mantidas vivas por aparelhos até a pessoa morrer. Em alguns casos, realmente, salva vidas. A medicina moderna aumentou a expectativa do ser humano. Isso é incrível. Mas, na natureza, o sofrimento é mais rápido. Pegou uma infecção, morreu ou foi caçado e já era. Beleléu. Isso aí. Então, mais sobre cortisol. Vou falar mais sobre cortisol porque tem muita coisa para a gente ver. Mais adiante, então, ele é anti-inflamatório. Ele tem um incrível potencial anti-inflamatório. Novamente, o objetivo desse cenário é apenas sobre ele. Então, o cortisol nos permite fazer exatamente isso. Ele também é temporário. Então, quando experimentamos o estresse agudo, temos a avaliação de cortisol para realizar todos os processos fisiológicos que demandam a nossa atenção. Então, ele deve, naturalmente, retornar à linha de base após o evento estressante cessar. Então, acabou o estresse e ficou tudo normal. Mas não. Não. Hoje em dia, o estresse se tornou crônico e constante. Os níveis ficam cronicamente elevados. Os horários que não deveriam estar. O ser humano moderno continua desafiando os ciclos circadianos naturais. Mais uma vez, esse é o hormônio que ameaça e salva as nossas vidas. Assim, o cortisol serve como um hormônio catabólico. Catabólico para sobreviver no dia a dia. E durante o dia, ele é catabólico. Significa desgaste e degradação dos tecidos. Você está usando o seu corpo. Você não está parado e dormindo. Nesse caso, é o contrário. É o momento anabólico do dia. Então, quando nos levantamos, temos que encontrar comida. Historicamente, evolucionariamente. Nós, literalmente, vamos sobreviver cada dia. E esse é um processo catabólico. Então, nascer do sol, o ser humano, animais, fazem tudo o que puder o mais rápido possível para sobreviver. Cada minuto é importante. Mas, no final do dia, não precisamos mais de energia. Então, você descansa, dorme, o cortisol fica baixo. Óbvio. Então, você faz tudo de novo, todos os dias. Mas, o ponto importante aqui é que, se você pensar na história do ser humano, a evolução dos animais, o sol, o cortisol nasce pela manhã. E, nesse momento, precisamos fazer tudo o que é mais importante do nosso dia. E muita gente não faz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. As pessoas estão trocando a ordem natural das coisas. Então, no final do dia, podemos nos acalmar, dormir. Exatamente como o pôr do sol. Ele sai. E esse é o recado. Descansar e dormir. Mas, o ser moderno não está fazendo isso. À noite, o que ele está fazendo? Está assistindo TV? Está comendo? Está mexendo no celular? Está fazendo tudo que aumenta o cortisol e desequilibra o cortisol no dia seguinte. Esse aumento de cortisol noturno age desequilibrando o cortisol no dia seguinte. Então, você acaba produzindo menos cortisol no dia seguinte, torna mais cansado, menos disposto. E, durante a noite, você fica mais cansado também, porque é um ciclo vicioso de vários dias seguidos. Então, você fica cansado e nem sabe por que está. Então, se você está desregulando seu cortisol, isso aí pode precipitar várias patologias crônicas. Então, o que acontece? Isso acontece com o tempo. Não é da noite para o dia, mas são hábitos que vão acumulando e vão gerendo esses efeitos deletérios na saúde. Então, o cortisol, de um hormônio agudo para um hormônio crônico, se torna patológico. Agudo porque é em um momento de estresse, uma vez na semana, uma vez no mês, deveria levantar e baixá-lo para a linha de base minutos depois. Mas não, agora está crônico. Então, está crônico. O pessoal fica com o cortisol elevado, não só durante o dia, mas durante a tarde e durante a noite. E, quando acorda, já não é tão elevado quanto deveria estar. Ou seja, um gráfico normal seria assim, de dia alto e de noite baixo. Mas agora estamos assim, de dia não sobe tanto e de tarde continua elevado. Então, esse é o padrão moderno do cortisol, bem diferente do padrão ancestral. Então, realmente o que eu quero é que você aproveite as vantagens desse vídeo para melhorar a sua saúde, seu desempenho, prevenção de doenças, sistema imune, outros fatores. Tudo isso tentando descobrir as maneiras corretas de viver com o ritmo do sol. É muito simples. Ou seja, você tem que acordar com o sol e ir para a cama com o pôr do sol. Pois é assim que o cortisol é produzido dentro de nós e não importa o que você faça. Se você desrespeitar o ritmo biológico natural, vai sofrer as consequências. Podem ser das mais leves às mais drásticas. Então, durma cedo, use os dispositivos. Um exemplo dele é o Oura Ring. Eu falei para você no começo que ia falar sobre os dispositivos. Oura Ring. O-U-R-A-R-I-N-G. Anel. É um anel de biohacker. Então, tem o Oura Ring. Também tem... Eu vou entrar em mais detalhes sobre esse anel para você entender tudo. Daí tem o aplicativo do Ben Greenfield também, que é o Nature Beat Heart Rate Variability Tracker. Que é um medidor de frequência cardíaca e variabilidade cardíaca. Então, você, nesse app do Ben Greenfield, você precisa de um aparelho de medidor de frequência cardíaca para funcionar. Não basta apenas só esse aplicativo. Mas tudo é baratinho. Eu tenho uma lista no site dele. No total, você gasta R$100, R$120 para você estar conseguindo usar esse aplicativo. Que é realmente muito importante. Porque mede a frequência cardíaca, a variabilidade cardíaca, respiração, temperatura da pele, média atividade física, calorias e etc. Já o anel, o Oura Ring, ele é bem mais avançado. Ele é mais avançado porque ele é mais tecnologia norueguesa. Da Finlândia, aliás, não da Noruega. Os pesquisadores cientistas do Polo Norte. E rastreia mais parâmetros biológicos durante o dia todo e a noite toda. Então, tem recursos de sono. O Oura Ring, o anel. Rastreamento automático de sono. Orientação personalizada para melhorar a qualidade do sono. e o alinhamento circadiano. Score de sono. Discriminação da qualidade do sono. Os estágios, né? De leve, profundo, para REM. Então, vai medir com mais precisão os seus estágios de sono. São esses quatro estágios. Profundo, leve, REM. E a tendência da frequência cardíaca em repouso durante a noite. E a variabilidade cardíaca durante o dia e durante a noite. Então, vai medir diversos parâmetros da sua saúde e vai, com base na sua própria demanda do ambiente, na sua resposta específica do momento do seu corpo, fazer recomendações. Então, tanto quanto exercício físico, há recomendações de meditação, de respiração, e por meio dessa medição desses vários parâmetros aí. Então, tem os parâmetros de sono e os recursos de atividade física. Então, o anel médio é atividade física. E o objetivo é criar um padrão de atividade física diária personalizado com base na recomendação e na sua recuperação específica. Então, ele dá recomendações do tipo, o dia que você deve treinar, o dia que você deve descansar, com base no seu estado atual, seu corpo. Então, se o seu corpo está cansado, você dormiu mal, seu score de sono está abaixo de 80%, ele vai fazer recomendações de meditação e de exercícios de respiração para você se recuperar antes de você começar a treinar. Então, não é que um dia você não vai poder treinar, o outro não vai. Você pode treinar todos os dias, mas você precisa descansar e restaurar seu sistema nervoso, nervoso, nervo vago, termo nervoso simpático, parece simpático, restabelecer o equilíbrio. Assim, você consegue fazer o seu exercício pesado de novo. Agora, vai ter aqueles dias que você vai ter 70% de score de sono, 60%, ou seja, um sono horrível. Nesse caso, você vai ter que realmente fazer uma caminhada e deixar a musculação para o dia seguinte. Por isso que eu nunca tenho menos de 85%, 90% de score de sono. 90% das vezes, meu score de sono está acima de 90%. Literalmente, ele está ótimo o tempo todo. Isso me proporciona energia para treinar pesado, todos os dias surfar, enfim, fazer todas as atividades cotidianas sem nenhum cansaço, sem nenhuma preguiça, sem nenhum problema, enfim. O aplicativo mede desde as coisas mais básicas, como medir os seus passos, que faz o Fitbit, outro aplicativo famoso, passos, calorias, tempo de sedentário. Inclusive, ele tem alerta de inatividade, que é muito interessante. Esse alerta de inatividade. Então, se você está mais de uma hora sentado, ele vai dar um alerta para você levantar e você, assim, mover o sistema linfático e a circulação para não prender as toxinas. Para desintoxicar seu corpo com o fluido linfático funcionando livremente, você tem um organismo mais limpo e uma circulação sanguínea melhor para você direcionar sangue para os tecidos, para o cérebro, ter mais alerta, enfim, a circulação é extremamente importante. Então, faça isso. Compre o Anel, está valendo 250 dólares. Já devem estar entregando ao Brasil. Já devem vender, inclusive, no Brasil, o Aura Rink. Ou esse aplicativo que é mais rudimentar, porém bem interessante e bem útil do Ben Greenfield para rastrear a variabilidade cardíaca e a frequência cardíaca. Tá bom, pessoal? Muito importante esse aplicativo. É biofeedback no ícone. Beleza? Então, vamos falar mais adiante sobre a questão catabólica, anabólica do hormônio do estresse. Porque somos catabólicos durante o dia, como eu falei, pelo menos deveríamos ser, e anabólicos durante a noite. Então, o anabolismo é cura, crescimento, ejo no venecimento quando a gente está dormindo. Só que não vamos mais para a cama à noite. O ser humano moderno vai para a cama para mexer no celular. Então, dorme seis horas por noite. Isso aí com base estatísticas dos aplicativos de sono. Tem o Sleep Cycle, esse é outro aplicativo de sono, chama Sleep Cycle, ciclo do sono. Ele é grátis, você pode usar, vai medir rudimentarmente, não vai medir com tamanha precisão os seus estágios de sono, sua qualidade de sono, mas com certeza é muito melhor do que nada. Então, você mede a sua qualidade de sono com esse Sleep Cycle. E as estatísticas do próprio aplicativo mostram aí que as pessoas nos países envolvidos em desenvolvimento, com o Brasil, China, Índia, Estados Unidos, estão dormindo aí seis horas por noite. Isso comparado a 500 anos atrás, que era oito horas, é muito pouco. Então, realmente o ser humano vai para a cama para ser bombardeado de luz azul, não vai para dormir, vai para assistir TV, para mexer no celular, tem gente que trabalha até tarde. Então, você sabe por que depois fica insone, não pega no sono, acorda meio da noite, toma remédio para dormir. Tudo isso são efeitos colaterais da luz noturna, acima de tudo, da luz noturna, a luz, principalmente azul. Aí o fluxo hormonal é afetado, o equilíbrio hormonal é realmente ditado por esses ciclos catabólicos anavólicos. Então, vamos olhar para esses ritmos diários, como o sol nascer, que é quando o cortisol começa a atingir o pico por volta das seis da manhã. Muito importante você acordar, seja seis, sete, máximo oito da manhã, e olhar para o sol. Olhe para o sol, pelo menos fique em um ambiente no qual proporcione claridade o suficiente, mais de 4 mil lux, que é uma medida, você pode usar o aplicativo do Dr. Santipana, chama MyLux, 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 que mede a luminosidade do seu ambiente. Então, você tem que estar com mais de 4 mil lux de manhã para você restabelecer o cortisol de tal ritmo circadiano. Então, isso é muito importante. E ao longo do dia, é claro, também se expor a luz o suficiente, luz natural. Pode ser por meio de uma janela, então você está no escritório, uma janela grande, uma sacada. Não fique em uma sala fechada, sem luz, por muito tempo. Então, novamente, à medida que o seu dia passa, o cortisol diminui. O ponto mais baixo por volta das 10 horas da noite. Por que isso é importante? Porque é o horário que a gente vai dormir, quando ele está mais baixo. Só que o ser humano moderno está produzindo cortisol de noite. E isso está atrapalhando a hora que ele vai dormir. Quando o cortisol está no nível mais baixo, você permite que 3 hormônios anabólicos, testosterona, hormônio de crescimento e melatonina, que é o hormônio de sono, subam. Então, todos esses hormônios anabólicos vão subir à noite. Só que eles só sobem quando o cortisol está baixo. Você não vai ter hormônio de crescimento suficiente para reparar seus tecidos. Você não vai ter testosterona para criar músculo se você está produzindo cortisol com a sua TV e com as luzes à noite. Não vai. O que vai acontecer? Ele está ficando depletado, o ser humano moderno. Testosterona, melatonina, hormônio de crescimento. Por que ele se respeitou todas as regras? Perdeu a noção. Entendeu? Daí, o pênis não sobe mais. A mulher entra na menopausa mais cedo. Perde o desejo sexual. E muito mais. Essas coisas acontecem. Então, esses três hormônios anabólicos são anti-inflamatórios, além de tudo. Além de construírem os tecidos. E isso é um ponto extremamente importante. Quando você tem um cortisol elevado durante a noite, isso diminui a sensibilidade e a produção desses três hormônios essenciais. Então, com o tempo, você prejudica a sua capacidade de dormir, recuperar, reciclar toxinas no meio da noite, que é o horário que você faz autofagia, o seu jejum para reciclar as células, as partes danificadas, renovar as partes novas, melhorar as partes novas. Então, você recicla as toxinas, você regenera as células. E tudo isso, hormônio de crescimento, testosterona e melatonina. Suprimir a melatonina, já é. Você pode até tomar suplemento de melatonina, mas não vai resolver todos os seus problemas. Então, realmente, você tem que fazer dormir cedo, apagar a luz. Ou, no mínimo, usar dispositivos e biohacks para abaixar a luz artificial no seu ambiente. Eu já vou falar sobre essa luz, tá bom? Mas daí você, sim, recupera o seu corpo. Você, assim, vai ter energia no dia seguinte. Só assim, você recupera o seu ATP, produção de energia nas mitocôndrias, suas usinas de energia, porque o ATP roda mil e quintas vezes ao dia. Então, você tem uma ATP a todo vapor, produção de energia autoeficiente para você ter uma vida próspera, feliz, com bastante empolgação, motivação. Então, um detalhe muito importante, é o horário que produzimos o hormônio de crescimento e o cortisol. Então, preste atenção, porque é muito importante. Então, o hormônio de crescimento, geralmente, começa às 10 horas da noite, entre as 10 e as 2 da manhã. Daí, juntamente, exatamente quando o cortisol está baixo. Então, é paralelo ao nível baixo de cortisol, o nível de hormônio de crescimento sobe. Novamente, se o hormônio de crescimento é baixo, o hormônio de crescimento não sobe. Então, você imagina porque as pessoas estão gordas. Você já imagina porque as pessoas estão com insônia. Não conseguem produzir hormônio de crescimento. Por outro lado, a insulina, com os carboidratos que comem o tempo todo, realmente sobe. Então, você está produzindo insulina à noite, quando você deveria estar produzindo hormônio de crescimento e melatonina. Certo? Então, o horário que você se expõe ao cortisol de manhã vai ditar o horário em que você vai suprimi-lo à noite. Então, por exemplo, se você ver o sol acordar às 8, 7, 6 da manhã, como é o normal para o ser humano, daí a sua melatonina vai começar a ser produzida lá pelas 10 horas da noite, um pouco antes. Lá pelas 8 da noite. E, em alguns casos, se acordar às 6 da manhã, já pelas 7 da noite a melatonina está começando a ser produzida. O cortisol vai baixar mais rápido, quando você acorda mais cedo. Quando você acorda mais tarde, digamos, 9, 10 ou 11 da manhã, ou mesmo se expõe à luz mais tarde. Você não precisa acordar. Você pode acordar às 7 da manhã, mas se você se expor à luz só às 10, às 11, o seu cortisol vai baixar mais tarde. A sua melatonina vai subir mais tarde. Então, você entra num ciclo vicioso de dormir tarde e mal. Mesmo que você acorde cedo, se você não ver a luz, você vai dormir. Pode dormir tarde e prejudicar o seu sono. Então, fiquem aí com as lições práticas. Dormir cedo, acordar cedo, não o contrário. Assistir TV mais cedo, se for o caso de assistir TV, porque assistir TV à noite traz seus próprios males. Então, você pode assistir mais cedo, se for o caso de você gostar de TV. Mas também utilizar luzes foscas, colocar, por exemplo, abajur, ao invés da luz do teto, usar fitas white tape para tampar as luzes. Então, você pode usar uma fita de uma forma que disfarça e não fique feio. Em vez de usar black tape ou silver tape, você pode usar um white tape. Aí você tampa a luz à noite, a luz vai ficar muito mais fosca. E muito mais prático você entrar no seu quarto, entrar na sua sala. A não ser que tenha visita, daí você vai ter que ligar ela normalmente. Então, algumas luzes você pode colocar white tape, outras luzes você não coloca. Mas assim você sabe qual tomada que você vai ligar durante a noite para você não ficar exposto à luz artificial extremamente teletélite para a sua saúde e para os seus hormônios. Você pode comprar um óculos que bloqueia luz noturna, luz azul. Estão disponíveis na Amazon, custa 10 dólares, super barato. Você pode comprar protetores de tela para você não se expor à luz da tela tão brilhante, tão forte. E outra coisa muito importante, como eu falei, você sair da manhã cedo, se expor a 4.000 lux, que você pode medir pelo aplicativo MyLux, Dr. Santipan. Assim você recebe disposição solar às 10 da manhã, no máximo 7, 8 da manhã, não às 10 da manhã, que leva 12 horas para você produzir melatonina. Então, 10 horas da manhã, 10 horas da noite você produzir melatonina. Se você tomar sol às 7 da manhã, 7 da noite você vai definir melatonina. Você vai aumentar melatonina. Então, fica aí 12 horas. Muito fácil de você saber a relação de um com o outro. Então, não fique até tarde, fato científico. E também você deve tomar sol, não só se expor à luminosidade, como tomar sol que influencia seus hormônios e produz vários benefícios positivos para a sua saúde. Mas são basicamente esses três hormônios amabolizantes muito importantes. Testosterona, melatonina. E se você está ficando brocha, está ficando careca. Careca não, pode ser tanto genético, mas com certeza pode ser acelerado pelos estilos de vida, pela luz artificial noturna. Então, se você está com baixa energia, daí veja a fonte dos seus problemas. Não adianta dar desculpa. Estou passando tudo de mão beijada para você. É só colocar em prática. Pegue os aplicativos, compre o Aura Ring, se você puder. Se não puder, compre o aplicativo mais barato do Ben Greenfield. Vou deixar aí no link. Coma mais cedo. Dura mais cedo. É só questão de se programar. Se programe para dormir mais cedo, assistir TV mais cedo, se for o caso. Corte os carboidratos durante o dia. Deixe quantidades moderadas de carboidrato à noite. Isso se aplica aos horários do treino também. Então, exercício estimula o cortisol. Então, não dá para fazer exercício 8 horas, 9 horas da noite. A não ser que seja um treininho bem rápido. Eu faço treino de manhã, de tarde. Quando chega às 8 horas da noite, você já está se preparando para dormir. Ou se você for para a academia depois das 7 horas da noite, faça um treino leve. Assim você não aumenta o cortisol demais. Eu evito ir para a academia depois das 8 e meia. Sempre vou durante o dia. Ou seja, de manhã, de tarde, final de tarde. E se for à noite, vou fazer bem rápido. Vou fazer 15 minutos só. Porque não faz sentido. Vai acabar com o seu cortisol. Vai fazer o seu cortisol produzir muito. Seu rendimento esportivo vai cair. Todos os atletas de elite, eles não treinam à noite. Eles treinam durante o dia. Porque é como as coisas deveriam ser. Como a natureza teve a intenção de fazer. Então, todos os explicativos vão possibilitar que você fique calmo, sincronizado, renovado. Então, faça um treino antes do almoço, faça um treino de manhã, faça um treino final de tarde. Mas não treine à noite. Durma bem para se recuperar e seu corpo agradece. Então, além desses 3 hormônios, quais são os outros hormônios que estão em jogo? A noradrenalina e o cortisol. Esses são realmente importantes porque eles são parceiros no clima. Então, sempre que liberamos cortisol, também liberamos noradrenalina. Que é uma parte muito importante desse processo. Porque influencia outros processos enzimáticos importantes. Então, vou entrar em detalhes. Quando o corpo percebe o estresse via luz noturna, problemas cotidianos, estresse, todo tipo de problema que a pessoa percebe. O sistema de ativação reticular, que ocupa a parte central aqui do tronco cerebral. O sistema de ativação reticular vai para a parte do cérebro que produz noradrenalina, que é o locus correleus. É um nome bem técnico. Lócus correleus. E essa parte do cérebro sinaliza a hipófise. Agora, a hipófise é uma parte interessante do cérebro. Por quê? A hipófise é responsável por todas as moléculas de sinalização impactando diretamente a tireoide. Então, você já pode imaginar que a função da tireoide é controlada pela hipófise. Então, quando você estimula demais o cortisol via luz, estresse, cotidiano, computador à noite, celular à noite, querendo ou não, o celular está produzindo estresse no seu corpo à noite, queira você, entenda ou não, que a ciência mostra. Isso aí vai ativar o seu sistema de ativação reticular, o tronco cerebral no meio, para ativar a sua hipófise. E isso vai ter impacto direto na sua tireoide. Entendeu? Então, a função da tireoide vai ser atrapalhada. E a hipófise produz TSH, hormônio estimulador de tireoide, induz a tireoide a produzir T3 ativo e T4. Então, você já percebeu a conexão. Quando a gente é exposto ao estresse constante, à luz noturna, cortisol excesso, esse cortisol leva a produção de noradrenalina, que em seguida sinaliza a hipófise para produzir menos hormônio da tireoide. Então, mais cortisol, menos hormônio da tireoide. Cortisol noturno. Então, o cidadão acaba ficando com o metabolismo mais lento, insulina alta, daí danou-se tudo. A pessoa entra num ciclo vicioso de restrição de calorias para emagrecer, que não funciona a longo prazo. O metabolismo fica baixo, a pessoa tem que comer menos calorias. Por que o metabolismo está baixo? Porque o cortisol está desregulado, porque está dormindo tarde, não está se recuperando. Entendeu? É esse ciclo vicioso. O metabolismo fica mais lento com o cortisol mais alto, porque o cortisol mais alto afeta a tireoide. Então, gente, não dá para fugir. O ciclo circadiano é a lei natural da natureza. Se não seguirmos, produzirmos mais cortisol, menos tireoide, metabolismo lento, menos energia. Menos massa muscular e menos calorias você vai ter que consumir para manter um peso. Por exemplo, o que eu vejo agora muito constante são as pessoas literalmente comendo dietas hipocalóricas de mil calorias e mesmo assim não conseguir perder peso. Por quê? Não tem músculo, porque o cortisol está alto. Então, você tem que dormir cedo, treinar cedo, sobe o metabolismo, aumenta o hormônio de crescimento à noite e seca mais fácil, sem precisar reduzir tantas calorias. É tudo o que você precisa fazer. Então, treine musculação de manhã ou final de tarde, no máximo, para restabelecer seus hormônios. E outra coisa que ajuda a baixar o cortisol é o creme de progesterona. Então, tem os creminhos de progesterona que vêm nos Estados Unidos. Você pode comprá-los, fazer a reposição hormonal, que daí assim você reduz o seu cortisol. Se você tiver um padrão, você não vai medir aqui nos exames. Aqui, se você for no médico tradicional, você não vai medir. Você vai medir o cortisol de manhã. Se tiver o cortisol de manhã baixo, você já sabe que tem problema. Mas você nunca vai saber como está o seu nível de cortisol à noite. Tudo que você pode fazer é seguir o que eu estou falando. Porque você não vai encontrar médicos que medem o colesterol à noite. Entendeu? O cortisol. Mas a progesterona é utilizada. Não tem contradicação. Não sei se a pessoa já produza em excesso, que é difícil de acontecer. O creme de progesterona você pode comprar nos Estados Unidos e em alguns sites. E realmente para passar, para conseguir dormir melhor, passa no pescoço, dorme melhor, descansa melhor e reduz o cortisol. Então, se você quiser também fazer uma reposição hormonal de GH, o GH você pode... O hormônio de crescimento é caro, né, GH. Mas você pode comprar peptídeos nos Estados Unidos, que melhoram muita performance. E a secreção de GH à noite, você ganha mais músculo, mais recuperação e sono melhor. Tem gente que fala assim, você toma GH à noite, você baba. Você tem aquele sono que você baba, que você dorme, você acorda que nem uma criança. O sono mais restaurador possível. Outra coisa que faz isso é a sauna. Então, você pode tomar os peptídeos, que são suplementos específicos, ou ir para a sauna para usar o seu GH. Lembrando, tudo depende nos Estados Unidos. Aí tem o DHEA também. DHEA aumenta a testosterona e o ânimo de crescimento. Então, eu falei no capítulo anterior, das 12 dicas sobre testosterona. Realmente, a testosterona é o GH. Você pode tomar, se você é homem, 25 gramas de manhã, 25 gramas de manhã, 25 gramas da noite. Ou 50 gramas de manhã, 50 à noite. Se você é mulher, umas 15 de manhã, 15 de noite. Assim, você aumenta a sua testosterona e o seu hormônio de crescimento. Daí você monitora com o seu médico. É uma forma segura de você aumentar a sua testosterona e esses hormônios, além de tudo que eu te passei já hoje. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você siga todas as dicas aí, que realmente são muito importantes. Abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho